A minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. Eis a minha esperança, eu descanso em Ti, posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Meu Deus! Essa é antiga, né? Meu Deus! Como nós já choramos na presença do Senhor em alegria, cantando, louvando esse louvor. E a gente queria também apresentar o nosso querido Rogério, que faz parte do Ministério. Faz parte, tá sempre na estrada. Prazer demais estar com vocês aqui. Que benção, que benção. E esses louvores já estão... Essa é a antiga, mas vocês estão regravando, tá nesse CD? Não, essa canção ela foi gravada em 2000. 2000. Foi o nosso primeiro trabalho, o primeiro CD do Ministério Nova Jerusalém. Na época, o nome era Igreja Batista Nova Jerusalém, né? Mas continua a mesma coisa, a gente continua a membro da mesma igreja. E esse louvor, ele é tão assim, tradicional pra todas as igrejas, que a gente pode confundir até que é da APA, que é do cantor cristão, porque ficou, não ficou? É, ficou, graças a Deus. Na época que a gente lançou esse CD, a gente viveu a experiência, assim, de ver várias denominações diferentes cantando. Eu me lembro de uma vez que eu estacionei o meu carro na porta de uma igreja católica e o padre tava cantando essa canção. Numa época em que as igrejas católicas estavam regravando canções evangélicas e tal. A gente viveu, inclusive, a sondagem deles pra regravar essa canção também. Então, foi uma canção que marcou muito a nossa vida e a gente não pode deixar de cantar, né? Onde a gente vai, a gente tem que cantar. Tem que estar cantando, gente. É porque quando não sempre é inspirada pelo Espírito Santo, mas acho que ele escolhe algumas canções pra... É, tem umas que marcam. Que marcam, né? Com certeza. Tem umas que marcam. Essa é uma das que marcaram o nosso ministério. Foi a primeira canção nossa a tocar em rádio, né? É verdade. O primeiro programa de TV que a gente fez há anos atrás. A primeira canção que a gente cantou em TV foi essa. E hoje? Vocês estão como? O CD é novo? Então, é. Vocês estão fazendo um... Estamos gravando. Estamos agora lançando. Vocês estão no processo de um novo CD? Não, não. Já gravamos e fizemos agora recentemente até o culto de consagração de lançamento desse CD. É, acabou de sair. O CD tem um meizinho. Ele tá bem novinho ainda. A gente, no início da nossa trajetória, né? A gente lançou os nossos discos pela MK. Foram quatro CDs pela MK durante seis anos. E aí o Espírito Santo... Eu lembro. Ele nos orientou que era um tempo da gente se dedicar mais à igreja local. Não que a gente não fazia isso, mas a gente dividiu o nosso tempo com a estrada e com a igreja local. E aí a gente obedeceu a voz do Senhor e a gente pediu o desligamento da gravadora na época. Foi quando a Denise foi consagrada a pastora. Eu escrevi alguns livros. Foi um tempo... Foi um tempo diferente. Exatamente. Um tempo que Deus queria trabalhar vocês de uma forma diferente. Nossos filhos nasceram. É. E agora... Isso há quanto tempo? Isso em 2006. Seis. 2006. Aí em 2010 a gente voltou a trabalhar um pouco mais com a música. Ficamos, na verdade... Ah, nesse período então vocês se desligaram na gravadora, mas não ficaram com nenhuma outra. Não. Mas não eram também de louvar, né? Depois nós gravamos CDs. A gente ministrava, mas com menos intensidade. Aí em 2010 a gente assinou com a Graça Music na época e lançamos mais dois CDs pela Graça Music. Graças. E agora a gente está lançando o Agora Sonho de novo pela MK. Retornando pra MK. Ah, vocês retornaram. É. E aí esse CD tem um leivinho, né? É. Tá fazendo uns dois meses agora. É. E a gente... Gente, agora conta um pouco. Como é que é essa história de ser usado pelo Senhor assim de uma forma tão específica e peculiar que é não somente adorar a Deus. Vocês adoram, mas vocês levam outras pessoas a adorarem ao Senhor. Eu me sinto muito privilegiada. Em primeiro lugar, pelo fato de poder ministrar ao lado do marido. Que não é uma coisa muito comum de se acontecer também, né? E vocês sempre juntos. Sempre juntos. Desde lá do primeiro CD é a mesma receita. Meu Deus. E Deus tem honrado, Deus tem abençoado. E a gente olha e a gente fica sinceramente bem emocionado de ver que os anos passaram. Algumas pessoas até pensaram que a gente tinha parado de cantar. Enfim, né? A gente tem reencontrado tanta gente, né? Nessa... Nessa caminhada. Nessa caminhada. Nesse espaço que a gente saiu da gravadora, você automaticamente também sai um pouco da mídia, né? Da mídia sim, mas vocês continuaram ministrando em outras igrejas, viajando ou não? Normalmente. 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 Como eu disse, com menos intensidade, mas... Só que algumas pessoas pensaram que nós estivéssemos parados. Parados. No sentido musical, não no pastoral, enfim. Sim, no sentido de gravação de CD, no sentido... Isso. E a gente tem reencontrado tantas pessoas e algumas pessoas com testemunhos tão tremendos de canções nossas, algumas até muito antigas. E a gente fica feliz de ver que Deus, mais uma vez, confiou a nós um trabalho, né? Ele poderia ter feito a gente parar lá atrás e, não, agora, realmente, vocês têm que dedicar a alguma outra vertente ministerial. Mas, não, a gente tem podido fazer a obra de Deus, tanto na nossa igreja local, como liderança de cultos que a gente tem na igreja, como também, ainda, Deus ainda nos presenteia com música. E a música faz tão bem pra gente, né? Não, e eu aí vou fazer um comentário, mas como uma telespectadora mesmo, de alguém que ouviu e conheceu o trabalho e o ministério de vocês, não teria como Deus deixar quieto. Amém. Não teria como. Porque vocês são... Eu vou te dizer, naquele período de 2005, 2006, eu tive a minha vida muito marcada na questão da adoração, com vocês sendo instrumentos de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que muitos, e não sei se a gente vai ter tempo, mas tem algum tipo de testemunho, um que seja curtinho, que foi impactante de alguém que foi curado, de um milagre do Senhor. É, a gente tem vários testemunhos assim. Com certeza, mas que a gente pudesse contar um aqui. Então, ó, a primeira vez que a gente cantou essa canção, Segurança na TV, exatamente na primeira vez. O programa era ao vivo, né? O programa era ao vivo. Uhum. E no meio do programa chegou uma mensagem de uma pessoa que estava assistindo o programa, que estava com problema sério de hérnia de disco, já com cirurgia marcada e tal. A pessoa não tentava se sentar, um incômodo constante. E na hora que a gente estava cantando, ela sentia como se uma toalha quente estivesse sendo colocada nas costas dela. Oh, Deus. E ela começou a aclamar pela cura e, na hora, a dor sumiu. E depois de um tempo, porque Deus fez uma coisa tão tremenda que a apresentadora do programa acabou se tornando, né, amiga nossa por conta disso e acabou se tornando membro da nossa igreja, né? Olha só os mistérios. Exatamente. Aí depois de um tempo a gente soube que a senhora realmente foi curada. Não foi só um alívio de dores. Ela depois fez os exames e comprovou que realmente... Para vocês ir para o mundo, né? Exatamente. Mundo natural e espiritual. Exatamente. Que ela havia sido curada. Então, assim, isso muito nos alegra, né? E para quem estava começando... É, foi uma... Gente, vocês comentaram que esse foi o primeiro. Foi o primeiro programa. Primeiro programa. Gente, foi impactado. Um dos testemunhos também que eu compartilho e, assim, que aconteceu aqui hoje. Você me falando, né, que foi abençoado. Com certeza. Isso nos alegra muito. Quando a gente estava passando o som aqui, né, a gente foi interrompido por um dos meninos aqui da técnica. Olha isso. Você dá licença, mas... Aí a gente estava cantando uma outra canção, Tua Unção, né? Que a gente vai dar uma palhinha daqui a pouco. E aí ele disse, essa música marcou a minha vida e tal. Olha, eu estou te dizendo... Isso é um testemunho. Vocês foram e vão continuar sendo de forma absurda usados por Deus para marcar a vida de pessoas. Eu creio. Isso para a gente é um testemunho porque a gente não tem nada, né? É Deus, né? Por nós mesmos. É, a gente não tem nada a fazer. A gente é mero instrumento da graça, né? Isso aí. Instrumento da graça do Senhor. E é um privilégio, né? Porque depois de tudo que ele fez por nós, a gente poder fazer alguma coisa em prol daquilo que ele ama, em prol do reino dele. Exatamente. Mesmo que tudo que a gente faça, esse esforço para fazer seja insignificante diante de um Deus tão tremendo, né? Tão grandioso. Mas mesmo assim, ele insiste em contar conosco, em nos capacitar a cada dia. Realmente a gente não tem palavras. E olha, hoje está sendo um motivo de muita alegria para mim, por vocês terem ouvido esse chamado de novo, de voltar para as nações. Agora a gente vai ouvir, você vai tocar com certeza, né Rogério? Rogério fala tanto, né? A palhinha da Tua Unção. Não. Vamos lá. É uma outra que a gente não pode deixar. Não. Gente, as músicas de vocês são todas muito conhecidas. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Vamos relembrar então. Quero sempre estar. Vamos declarar. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar. Pronto pra sentir e receber o Teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar. Quero pronto estar. Pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim. Para profetizar e pregar. A libertação e o Teu poder pra curar. As cadeias quebrar com agir e fluir. Uma só palavra que Deus manda. Uma só palavra que Deus manda. Vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar. Pois eu sei que é só em te confiar. Se o inimigo quiser me combater. Não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei. Com a unção imbatível eu serei. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. Não há nada que me faça.